Hoje eu vou ensinar pra vocês um semi-preso com trança de quatro mechas. Eu inicio esse penteado repartindo o cabelo no meio. Agora, nas laterais, nós vamos fazer duas trancinhas descendo aqui. Não vou pegar a franja, eu pego um ou dois dedos a partir dela. Vamos pentear, eu passo o spray de brilho pra diminuir o frizz, penteia. E também eu gosto de passar a serinha, que também ajuda a limpar. Reparto esta mecha em três e vou começar uma trancinha normal até a ponta do cabelo. Fiz até a ponta do cabelo e prendi com um elástico de silicone. Do lado dela, eu vou tirar outra mecha, spray de brilho e a serinha. Divido em três partes iguais e novamente faço a trancinha. Também fiz até a ponta e prendi com um elástico de silicone. Tirei uma mecha de cabelo desde lá da frente até aqui atrás, passando a segunda trancinha. Spray de brilho. Vamos pentear. Aqui eu vou fazer uma trança de quatro mechas, sendo que duas mechas são as trancinhas e duas mechas são lisas. Então, essa parte que eu tirei aqui embaixo, eu reparto em dois. Então, eu vou começar cruzando as trancinhas e eu vou trazer uma parte lisa por cima e uma parte lisa por baixo. Então, vamos lá. Essa parte, essa trancinha veio por cima, então ela vai entrar por baixo da parte lisa. Essa outra trancinha tá por baixo da anterior, então ela vem por cima da parte lisa. E a parte lisa vai cruzar no meio. Tudo que for pro meio vai cruzar. Agora, ó, fica quase automático. Trancinha por cima, trancinha por baixo e vão se cruzar no meio. Lisa por cima, alisa por baixo e vão se cruzar no meio. De novo, trancinha por cima, trancinha por baixo e cruza no meio. Esse é um jeito diferente de fazer a trança de quatro mechas. A gente tá acostumado a fazer com ela costurando, né? Mas também pode fazer assim. Agora, trancinha por cima, trancinha por baixo e cruza. Por cima, por baixo, cruza. Eu faço isso até acabar as mechas. Aqui no final, eu vou prender tudo num elástico só. Eu tô usando elásticos de silicone. Normal, que você compra em qualquer lojinha de cosméticos, de artigos pra cabelo. Prendi a ponta, tudo junto. Agora, eu passo um pouquinho de pó texturizador só na trança pra dar volume. E eu vou soltar, eu vou puxar essas partes lisas que estão do lado de fora da trança. Essas pontas vão ficar soltas, depois a gente ajeita com o spray. Aqui, ó, como vai chegando na ponta do cabelo, ele vai ficando pra fora. Mas a gente ajeita isso daqui depois com o spray. Agora, eu vou usar o spray pra colar as pontinhas. E a nossa trança começa a tomar forma. Vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Deste lado, a mesma coisa. Um dedinho lá da frente. Nós vamos tirar uma mecha pra fazer a primeira trancinha deste lado. Spray de brilho, a serinha. De novo, eu reparto em três. E começo a trancinha fina, de três pontas, normal, até embaixo. Prendi com o elástico de silicone. E vou fazer mais uma trancinha aqui, do lado da outra, igualzinha. Mecha dividida em três partes, novamente, uma trancinha. E também, eu prendo com o elástico de silicone, na mesma altura da outra. Agora, como no outro lado, eu vou tirar uma parte de cabelo, desde lá da frente, até depois, até ultrapassando a trancinha daqui. Spray de brilho, penteando. Assim como no outro lado, também vou fazer uma trança de quatro mechas, sendo duas partes da trança as trancinhas e duas partes lisas. Então, nós vamos repartir este pedaço aqui de baixo em dois. De novo. Vou cruzar as trancinhas do meio. Aqui, eu começo passando a parte lisa por cima da trança e a parte lisa do outro lado, por baixo da trança. E essas duas partes no meio vão se cruzar. Sempre que as partes laterais forem para o meio, elas vão se cruzar. Agora, eu vou jogar a trancinha por cima da lisa. Do outro lado, por baixo da lisa. E as duas vão se cruzar no meio. De novo aqui, ó. Por cima, por baixo e cruza. Por cima, por baixo, cruza. Eu ajunto tudo e passo o elástico de silicone. De novo, o pó texturizador só na trança. Agora, eu vou soltar as laterais da trança só onde tem a parte lisa. Onde tem as trancinhas, não. Então, vamos lá na parte lisa. A gente vai abrindo. E essa é a outra parte da nossa trança, onde nós vamos também diminuir essas pontinhas com spray fixador. Antes de prendermos as duas tranças cruzando, nós vamos fazer umas marcações aqui, mas coisa bem leve. Nada muito alto e nem muito marcado. As marcações foram feitas só aqui no topo, só. Não precisa descer. Agora, eu vou pegar a trança de um lado. Vou trazer para o outro lado. Eu vou prender com grampinhos pequenos, número 5. O lado de lá para cá, eu vou passar no meio da trança. Então, eu vou abrir um buraquinho no meio da trança e vou trazer pelo elástico toda essa parte. Pronto, ela está aqui. Então, agora eu tenho que ajeitar uma em cima da outra e eu vou cobrindo os grampos que estejam aparecendo na parte de baixo. Depois, eu vou tirar os elásticos aqui. Para prender essa outra trança, eu vou usar os grampinhos em grampinhos abertos. Sempre colocando os grampos por trás da trança e prendendo com uma costura, né? Você vai fazendo uma costura nos lugares em que as mechas cubram. O que ainda ficou de ponta, com o spray fixador, a gente vai ajeitando tudo. E assim é a nossa trança com o cabelo liso. Eu vou dar uma cacheada agora nas pontas. Você pode usar o Babyliss de 25 e desfazer depois com o pente largo. Ou pode usar o Babyliss de 32, que fica umas ondas mais abertas. Agora, eu estou fazendo os cachinhos com o Babyliss de 25 milímetros. E depois, eu vou com o pente largo destruir esses cachos para ficar mais ondulado e jogar o spray fixador. E com o spray, eu vou fixando um pouco mais essas ondas. Prontinho! Esse é o nosso penteado, um semi-preso com trança de quatro mechas cruzadas. Espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho